Olá, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Adolfo, vamos a lição 18, legein, estar dizendo, dizer e estar dizendo, legei, ele está dizendo ou ele diz, hos, an, lege, quem quer que diga, legemin, digamos, legeon, dizendo, ele dizia, ele costuma dizer, todas essas formas de lego indicam uma ação contínua ou repetida, note agora outra forma verbal que indicação contínua ou repetida, legein, estar dizendo, dizer, agapan, amar, assim, Lucas 7, 24, 1 João 4, 20, 1 João 4, 20, veja, 1 João 4, 20, quero que todos vós faleis em línguas, não é capaz de amar, começou a falar as multidões as multidões a respeito de João, então percebam aqui, na lição 18.2, exato, exanto, começou, começaram, ató, ele, ela, anto, eles, elas, a terminação, exanto, aí vamos ter Marcos, tá, 6.2, exato, didasken, em te sinagoga, começou a ensinar na sinagoga, exanto, lalém, eterais, glossais, começaram a falar em outras línguas, eterais, outras, glossais, línguas, lalém, falar, exanto, começaram. Aí aqui vai pedir para traduzir algumas palavras, palavras, tá, lição 18.3, vai trazer algumas palavras, tá, telo, rexucia, balo, ecbalo, querisso, exato, né, exanto, ok, uma lição bem simples, alguns textos para vocês traduzirem, e agora a lição 18.5, vai pedir para que leiam cuidadosamente Marcos, leia, Marcos 11.27 ao verso 30, catamarcom 11.27 a 30, ok, memorizem esse vocabulário, tá, memorizem o vocabulário, que é bem simples, palim, ierosolima, peripantus, poios, re, edoken, e peroteso, ena, apokrite, eero. Veja, que esse re aqui, ó, esse i aqui, ele não é artigo feminino, mas o que? A pontuação, veja que a pontuação está diferente, se fosse só o espírito forte para cá, seria o artigo feminino, como ele está para cá, é mais uma acentuação, é ou, é outra palavra, tá, essa é a diferença de acentuação no grego, mas sabendo isso, pode passar por cima, ok, aqui vai ter um teste de progresso, né, que vai pedir para vocês, teste de progresso, lição 10, né, progresso 10, na lição 18.7 vai pedir para vocês revisarem aquilo que, a lição 11 a 12, tá, então, revisem, e é bem simples essa lição 18, ok, não tenham medo, leiam cuidadosamente o texto pedido, Marcos 11.27 a 30, tá, 11.27 a 30, memorizem o vocabulário, memorizem o texto, se possível, e vão, já devem estar acostumados com um pouco do grego, então, peço que vocês vão se esforçando, essa é uma lição bem simples, ok, fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos e tamo junto.